Em pleno ano eleitoral, as prefeituras vão receber mais de 3 bilhões de reais nas chamadas emendas PIX. E boa parte desse dinheiro deve ir para shows musicais. Nomes de sucesso da música sertaneja, como Gustavo Lima e Zezé de Camargo e Luciano, serão as atrações de uma festa em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, uma semana antes do primeiro turno das eleições. O evento será patrocinado por uma emenda do deputado André Janones, do Avante, pré-candidato à presidência da República. Dos 7 milhões de reais destinados ao município, quase 2 milhões serão usados na festa. A prefeita da cidade é Leandra Guedes, ex-assessora de Janones na Câmara. Os recursos foram transferidos por meio de uma nova modalidade, chamada de PIX orçamentário ou cheque em branco. Com ela, pela primeira vez, as prefeituras poderão receber e usar dinheiro de emendas parlamentares no meio de uma eleição geral. Funciona de forma rápida e nada transparente. Os valores não são fiscalizados porque não há mecanismo previsto em lei. Deputados e senadores fazem acertos informais com os prefeitos e cabe a eles definirem o que fazer com o dinheiro. Enquanto uma emenda tradicional leva até cinco anos para ser paga, a emenda PIX é repassada em até 90 dias. Na emenda parlamentar tradicional, os recursos só podem ser repassados após a execução dos serviços e, no ano eleitoral, até três meses antes da eleição. Com isso, o novo sistema caiu na graça dos parlamentares, que vão gastar R$ 3,2 bilhões neste ano eleitoral. No total, 444 deputados e 58 senadores optaram por enviar dinheiro por essa modalidade para bases eleitorais. Boa parte deles prioriza prefeituras governadas por familiares. É o caso do deputado Waldir Rossoni, do PSDB do Paraná, que colocou todos os R$ 8,8 milhões a que tem direito em um único município, Bituruna. O prefeito é Rodrigo Rossoni, filho dele. Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destinou R$ 1,3 milhão para Aracati, onde o pai, Bismarck Maia, é prefeito. É escolha deliberada para realmente perenizar esses parlamentares no poder. Eles potencializam a chance de serem reeleitos. Porque o parlamento está indicando esses piques orçamentares, que do ponto de vista jurídico se chamam transferências especiais, ele consegue formar sua base de apoio no nível municipal, inclusive afrontando a lei das eleições, as vedações durante o período em que não se pode fazer publicidade, não se pode fazer obras. Então, assim, como o gasto vai ser no nível municipal, a flexibilização, inclusive, afronta a lei das eleições.